O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer mais um vídeo Capoeira Aqui É Tô me vendo É isso Eu vou botar na outra câmera Que é melhor Vou mandar uma pagueira Por que? Não dá pra Dá pra olhar pra vocês Então eu vou botar pra lá Câmera, pera aí Pera Deixa eu ver onde boto Fica massa Pera Aqui Fica Calma Isso Aqui Dá pra ver É isso É isso É isso É isso Não dá pra ver Tchau É isso É isso É isso É isso É isso Deixa eu sentar aqui E as galera